Olá, tudo bem? Vocês estão sabendo sobre o plebiscito que vai acontecer em 2026 para a restauração à monarquia parlamentar no Brasil? Então, está rolando uma votação no site do Senado e a gente já está com mais de 23.492 apoios, sendo que o necessário para que ocorra a votação é de apenas 20 mil. Então, a gente já passou, vai ter a votação em apoio ao plebiscito de 2026 e está no site do Senado, quem quiser é só ir lá, quem quiser não, né? Eu peço para quem realmente quer que ocorra essa votação, que ocorra o plebiscito de 2026, que corra até o site do Senado e faça essa votação em apoio, tá bom? É muito fácil, é só ir no site do Senado Federal, você escreve no Google, né? Plebiscito 2026, site do Senado Federal. E aí vai aparecer embaixo, ó, tá vendo? Apoiar. Ó, deixa eu ver, aqui ó, tá vendo? Escrito assim, o seu apoio foi recebido com sucesso. Então, é muito fácil, se você realmente acha que a República, ela não funcionou, e como não funciona no nosso país, ela nunca funcionou, porque a República, ela veio através de um golpe, para quem não sabe, né? Então, nós sofremos um golpe, a monarquia sofreu um golpe, e aí se deu a República Federativa do Brasil. Que não é algo legítimo, né? Acabou não se tornando algo legítimo, nunca foi legítimo. A República no Brasil, ela nunca foi legítima, e ela nunca funcionou, de fato, né? Na época do Império, nós éramos a quarta maior potência mundial, né? Podendo vir ser a primeira potência mundial. Então, esse golpe da República, ele nada mais fez do que retroceder o Brasil. Então, assim, foi muito ruim. E para as pessoas que acham que se voltar à monarquia, vai voltar a escravidão no Brasil, né? As roupas, nossa, eu li tanto comentário que chega, me deu vergonha, sabe? Chega, eu chego, assim, a agradecer a Deus por não ser uma pessoa tão ignorante como essas nos comentários. Porque tinham comentários perguntando se a nossa roupa iria mudar, se a gente ia usar roupa antiga ainda, né? Se a gente iríamos virar escravos novamente. Meu Deus do céu. É muita loucura, né? Muita loucura, muita falta de informação. E, assim, eu tenho 35 anos. Quem é da minha época? Quem estudou, de fato? Porque, hoje em dia, também os estudos estão muito fracos, né? Existe uma ideologia toda por trás da educação brasileira. E, hoje em dia, olha que eu faço psicopedagogia, eu trabalho com educação. Então, assim, eu sei do que eu estou falando, né? Mas, em relação a esses pensamentos de algumas pessoas, eles são totalmente distorcidos, fora da realidade. São pensamentos esdrúxulos que não correspondem com a realidade, com os fatos históricos. O que acontece? A escravidão, ela foi abolida. Não existe mais escravidão. E é proibido no mundo inteiro, entendeu? Então, não existe a menor possibilidade de voltar à escravidão. Guilhotina. Tinha pessoas falando sobre guilhotina nos comentários. Guilhotina, o que mais? Ah, sistema feudal ainda. Muita coisa louca. Então, assim, para as pessoas que realmente levam a sério, né? Que estão de saco cheio da república e sabem que a república no Brasil não funcionou porque veio através de um golpe, um golpe militar, né? Então, eu peço para que vocês entrem no site e apoiem, tá? Quanto mais tiver, melhor. Porque eles vão ter uma visão de que a população, ela acordou, que ela sabe o que ela está pensando. Pesquisem sobre a monarquia, pesquisem sobre os monarcas brasileiros que são maravilhosos, são pessoas educadíssimas, são pessoas que nunca tentaram, nunca tentaram tomar a monarquia de volta à força, sabe? Eles sempre falaram que só voltariam através de um plebiscito e através de uma comoção popular no Brasil. Então, quem quiser, entra no site do Senado e votem, tá bom? Votem, porque assim, eu acredito que a monarquia hoje é a melhor solução para o nosso país. Nosso país, ele não funciona como nunca irá funcionar com a república. A república só tem gente que, sabe? A república no Brasil, ela nunca vai funcionar porque só existem políticos que querem ver o próprio bem deles e não da população. E na monarquia existe algo muito mais de caráter, né? Algo muito mais pessoal. Então, eles têm um juramento, né? Todo o monarca, a família imperial, na verdade, eles fazem um juramento para servir a população. Eles têm isso muito forte neles em servir. Então, eu acredito que, assim, seja o melhor para o Brasil, porque a gente já tentou, né? A monarquia, a república aconteceu, infelizmente, através de um golpe e não funcionou. Então, é isso. Ah, e quem quiser me acompanhar, essa aqui é a minha rede aqui do TikTok, meu perfil do TikTok. Tem o meu perfil também na outra rede vizinha, né? Que é a Luciano Cantilheri também. Todas as minhas redes sociais são o Luciano Cantilheri. Então, é isso. Pesquisem muito sobre a monarquia, pesquisem sobre países que têm a monarquia e que funcionam muito bem, sabe? Se a monarquia voltar efetivamente para o Brasil, nós seríamos uma monarquia, provavelmente uma monarquia com parlamentarismo. Monarquia parlamentarista. Então, isso quer dizer que o Senado e algumas outras atribuições voltariam a ser parlamentaristas, né? Voltaria a ter um parlamento. Então, é isso, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre a volta da monarquia no Brasil, que eu quero saber. Então, é isso.